Música Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe Hoje estamos de BMZ, vamos ver se vai emprestar essa parada Entramos no arquinho, bonitinho É isso aí Bom, nós temos para atacar hoje Alckmar e The Bender, vamos começar por onde meus amiguinhos Isso aí é Tá velho Caralho, quanto BM Estamos de metaleiro Qual que é a outra guild que está com a gente, ela ainda não guild Oh, no baú, no baú, no baú É, eu vou pegar aqui no Henrique O Henrique? Sim O Henrique é foda O... O Raul? Oi O que é que está aqui para pegar o buf, viu? Onde que está? Vou com mais a esquerda aqui Aí, olha, estou do seu lado Peraí Onde é que vai ficar a nossa parte? Onde está velho? P.K. Lucas Nós estamos aqui em 40184 Perto do Yalca Mar Vamos lá Vamos pegar o buf e vai vazando Eu e o Goku está aqui, ó Seu safadão, Goku Vem aqui, ó Perto do papai Aqui no... No gate, galera Veja o bicho Isso aí é só o breaker É hoje, é hoje que o bicho pega, meus amiguinhos Oi Já ficou? Yokai, Yokai de AW já, hein, Yokai Caralho, bicho Das antigas Pelo que eu sei, tem duas Quem que é esse maluco aqui, hein? O que é esse maluco aqui? Tem mais não, tá aqui no outro Não dá buf aí, Marcelo Que beleza Cadê a Luciano? Tem uma GL, tia Ô Luciano, tá aí Luciano? Opa E aí Ahn, mais ou menos eu sei, mais ou menos Luciano é anube essa hora o cara quer bless maluco, puta que pariu nossa FPS ta caindo o pessoal que pegou o buff já indo um pouquinho mais longe abriu estamos indo, estamos indo não filha de uma puta já to chegando no mapa já por enquanto ta suave 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 Fica ai Goku esses caras são gulos já mataram todos os mob beleza, o mapa já é nosso mano, já acabou todos os buff do BM aqui vou lá rebufar ta louco eita no RF sério não entrei no jogo, acabou os buff demorou tanto que bom que agora não tem ninguém também olha que beleza ai sim fechou cadê o RF aqui, King Lion vamos lá King Lion 1, 2 o mapa é ref o mapa é ref oi, não, hoje eu to no BM aqui carai bicho, da buff e ERF por favor como é que ta ai galera da pra nós ir brincar lá no outro mapa como é que ta ai galera da pra nós ir brincar lá no outro mapa vamos lá ver como é que é né bicho tem que aproveitar né todo dia que você tem oportunidade de jogar com um char desse não o nabor tem que ir lá já to entrando lá ae, isso ae nabor ai 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 essa mentira vagabunda que merda bicho morri pra GL lá em debender dê nô dez dê 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 ah pode entrar dê 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 Faltou só o RF, o RF não veio não, o RF não veio ainda, deixou pra lá velho, não vai vir não, tem um SM lá, tem um SM lá, tem um SM vindo atrás de você, vira aí, beleza, avião, avião, avião. Boa, boa, GL me matou essa vagabundo, tô indo também, tô chegando por baixo, acho que vou pegar o suíte de baixo, olha o Raul na apotação ali, Raul, só quebrar, só quebrar, boa, boa, isso aí galera, hoje nós estamos rápidos, hein, hoje estamos gulosos, Peguei bola de ferro, velho, nós estamos batendo meia hora e não matando, a gente vai cair de fora, oi, 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 vou rebufar. Ah, que desgraçado. Mateu SM, Hitor, que te matou. Oh, ele matou você? Sim, senhor, estamos escutando Então, seguinte, a PT aqui Tá falhada dos buff aqui, hein Eu vi que a URF não tá pegando Troca o PM de Maim Volta pro outro de novo Galera, é pra gente entrar no mapa Não, é que tá tudo off, entendeu? É porque não tem gente pra controlar Não, é só É só o que faz O Oka, o Uyuh e o Kuduji Vocês vão entrar no mapa Só voltando aqui O Maim tá ainda bem O Maim tá ainda bem Matei Dois Deu um combo na GL e ela não morreu Bota fé Cara, eu tava em The Bender Em The Bender eles iam tomar também, tá? Escuro Escuro Legal Pegar um The Bender Opa The Bender ou Alchemar? Tô segurando Alchemar aqui É, não tô É, agora eu só matei um cara, bicho Não apareceu um Não apareceu um charnube pra mim, tá? Aqueles noobzinhos, assim, ó Você fazer um kill Não apareceu um, velho Apareceu o caralho De um AGL Duas vezes, ó Filha da puta Filha da puta Eu fui tentar dar um combo nela Ela não morreu no combo Ela morreu duas vezes em E aí Filho da puta Ok, ó Vou lá Enlcutar o Goku Flávio da guerreira Matei Mat two No E aí 像 Ä Tem um aqui em baixo, tem um em baixo Pera ai que eu vou rebufar Adianta a elfa mesmo? Pariu Gostei 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 Apele Dê Apele É Para a perda Apele Ah, o Kimar tá de boa, tá o Geraldo Só tem o SM aqui, mas Chato pra caralho Vamos debenter agora? Vamos lá, tá de boa aqui Tô no mapa, tô esperando vocês, tá tendo muita conversa paralela Qual mapa cê tá? Tem que falar, véi Ó, tem um monte de indautomável Vem pra debenter então Véi, não morre Chegou a GL em Alkmar, deu um combo no matei, cuidado Vai debenter, vai no mapa como a gente tiver Pra cima dele Olha o LDL aqui embaixo Eu vou segurar esse aqui Ó, debenter, tem um monte de VP de esquerda embaixo Debenter Certo? Tô na próxima Só tem um suíte Calma, tem um suíte Pá rápido, está muito batendo Ah, faltou um suíte ainda aqui Fiquei Fiquei Vou pegar um switch de cima Fiquei Caralho SM no switch da esquerda Veio o de aro da esquerda e eu mori Ah eu morri lá em alto Bicho acabou meu buff Ó, SM aqui em baixo Vou rebufar senão dá merda Se tem sou barrier Não dá Uh, tem um DL ali em baixo Vamo Vamo fio É pra ir onde agora? Nossa eles tão em peso em debenter ali Fiz a limpa aqui Não Fiz a limpa aqui em The Bender, galera. Matei todo mundo. Pera aí. Tem dois SM sem o de mim aqui agora. Tá pica. Massa demais, velho. Reventei. Vamos pegar aqui o mapa aqui. É nosso ou não? Tá. Mega Vons, pega lá. Pega aqui. É nosso já, né? Boa. Boa, boa. Nossa senhora, bicho. Cara, não morre pra DL e o BM não, velho. Caralho. Hein, pessoal. Vamos fazer o que agora? Na boa? The Bender ou... Tá. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Tá, galera. Nossa aqui. Ó, chegou a GL. Não morreu, cara. Deu um combo. Ô, leva a combo e não morre. Corre de perto, galera. Eu vi. Pô, mas ela te matou longe pra caralho, bicho. Sim. Pô, longe pra... Eu dei um combo nela, mas tira... Ele tem muito ponto de agilidade aqui, o metaleiro, então ele não tem um combo super forte, sabe? Tô vindo em cima, tô vindo em cima. Tô vindo em cima. Tô vindo em cima. Quima esquerda. Perdeu a queimada, viu? Depende em cima. Eu tô vindo em cima. Tô chegando naquele lateral, o switch do lado aqui. É, nossa... Morreu, sumô, né? Puta, matei dois DL. Matei um DL. Eles vão tomar a Dbender também, tá? Quase segurei um rush deles. Matei uma Summoner e um DL. Mas tinha mais um DL e mais um SM. Morreu muita gente da guild agora, hein? Na boa, você vai pra onde? Dbender então, galera. Galera, Fox, Dbender. Tem uma galerinha na Okimar. Perdemos dois mapas, galeria. Dbender. Tô junto com o Maim aqui, ó. Matei. Chegou a GL. GL na boa. Não morreu no combo, velho. Não morre, essa filha da puta. Atrás tá a GL. Cuidado, vai pegar vocês. Acho que ela saiu. Quebrou já. Pegou já. Não? Pegue aí, Obisidade. Pegue aí. Bom, o GL tá vindo por trás. O GL tá vindo por cima. Me matou agora. Putz, que merda essa vagabunda. Mano, tá acabando as potions do VM. Puta fé, velho. Mas pegamos o mapa. O mapa é nosso, pelo menos. O mapa é que importa. O que que deu com esse Soulbatter? Caralho, hoje não tá gostando nada. Pô, a Narset e a Soulbreaker tá na entrada de Okimar, velho. Tenta focar na Dbender ali, porque a galera tá em pau Okimar. Pô, a Narset e a Soulbatter, que não dá buff pra mim essa aí, velho. Dá buff. Na borsa... Ele tá do Flute, entendeu? Jonathan? Eu provavelmente... Na borsa, você tá da Dbender? Tô, tô da Dbender. Tá, tô indo aí. De novo, hein? Tá, tá. Não, beleza. Qualquer coisa, você volta. Por isso que eu não entrei no mapa, entendeu? Pode entrar, Paulo. Pode entrar. Tô na punição. Se eu parar longe, eu volto de novo. Putz, nasci pertinho, mano. Putz, dá da Dbender, galera. Tô chegando aqui, tô chegando em Dbender aqui, velho. A Dbender é nosso. Matei o SM. Matei o SM que tava atrás. Eu tô no primeiro switch aqui já. Tá suave por enquanto. Tudo nosso aqui, velho. A Dbender tá controlada, teoricamente. Tá o G aqui, tá todo mundo. Vamos lá, então? Tá. Tá, tô junto com você, Naboor. Tô fora de punição, velho. Pega o buff pro C primeiro ali, então. Dá buff pro Naboor primeiro, né? Depois pro Metaleira. Boa. Ó, o sum BR já tá ali já. Fechou? Cadê a Narset? Fechou. Entrou, Naboor? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Tá, tá. Valeu, Thiago. Pode entrar? Ah, entrei, mano. Tô com você. Entra aí, entra aí, entra aí. Pode entrar. Pode entrar quem for o que. Tá, tá aí eu e o sum BR atrás de você. Kate? Ah, é um SMzinho vagabundo. Tá, vou pegar o de baixo aqui, ó. Vamos lá, galera. Troiler, pega aí, Troiler. Pega aí. Tá. Tá, tô no suíte, galera. Pega lá o outro lá. Vamos, galera. Pega a suíte. Eu tô no último, aquele da entrada lá de baixo. Vem um aqui no meu aqui. Então, tem um SM aqui, ó. Pega aqui. Só quebrar a quebra. Boa. Ó, já pegaram o The Bender já, velho. Puta que pariu. Vamos, vamos. Vamos lá, Naboor. Passou três caras por mim, eu na agoninha ali, esperando alguém em mim. Beleza. Só vou pegar um rebuffzinho aqui. Ê, ê, caralho. Quem não me abufe? Tô entrando já, Naboor? Vou entrar já. Você tá aí, né? Tá, tô com você, então, aí. Deixa eu ir na frente. Tá, fechou. Vai lá. Altair, Outurra, Goku. Fechou. Kate, pega ali já. Ah, tão aqui, galera. Vamos pegar ali. Boa, matei a... Tô até a SM chata aqui me segurando. Vou pegar o suíte aqui já, de baixo, ó. Beleza. Vai, galera. Tá, só quebrar, galera. Pega o suíte, pelo amor de Deus. Deixa... Se a SM não mata ninguém, deixa eles pulando aí, pô. Quebra, galera. Boa. Essa foi boa, cara. Foi boa mesmo. Não tô no mapa, tá? É a SM, hein, doutorra. Cuidado. Dá um risco aí. Vamos defender a mãe. Ha, ha, ha. Se fodeu. Vamos pegar. Vamos tentar pegar ele no... Ah, ele te deu. Matou, Goku? Boa, Goku. Eu matei. Fechou, fechou. É que o Jonathan tá parado ali, ó. Bindig. Cara, esse... Eu gostei dessa tomada, hein, Jonathan. Tá. Vai lá, a hora que você voltar, você me avisa. Na boa, você tá aqui ainda? The Bender, ou não? Vou ir perto de você, então, na bolsa. Vou dar um rebuff pra garantir. Dá buff aí logo no motelero, por favor. Tá, eles tão em Alkma... Eles tão na onde? Alkmaar ou The Bender, Felipe? Direita, direita. Tá, não entendi. The Bender? Macei um, macei um. Ok, ok. Ô, Obscuro, por favor. Direita, Alkmaar. Obscuro. Betaleiro do seu lado aí, velho. Boa. Fechou, pode ficar. Tô indo pra The Bender, então, tá, galera? Pode entrar, Bloss. Tá. Ô, Vangélia é foda, né? Ó, o Maim dele está aguardando pra entrar, galera. Aonde? Pra entrar em The Bender. Tá de boa tudo nosso aqui ainda. Morri pra essa vagabundo. Nossa, tinha muito cara ali, velho. Boa, boa. Nossa, Mega Vons chegou ali. Na parte de cima, Kate. Pra cima aí eles tão. Turras, reto, tem mais... Reta, afinal. Não, não, não. Obscuro. Aí eu e G aí, ó. Obscuro. Depende da penta. Boa. Cadê sua Narset? Dá aí. Na bordo você tá The Bender ainda? Tô The Bender ainda. Tá. Tô indo pra aí, velho. Tá. The Bender eles pegaram, tá? Tô chegando aí na bordo. Bem embaixo. Tô chegando aí na bordo. Tem um DL na esquerda, hein, Depende. Esse M aí embaixo. Cara, como é que não mata, velho? Como é que não morre com combo essa lazarenta dessa Slayer, velho? Ai, periquita. Mano, dei dois combo na Slayer, não morreu, velho. Bota fé nisso. Cara, nossa, gente tá morrendo em peso, galera. Ah, eu vim rebufar, só. Mas tem muita gente aqui, hein. Vamo lá, vamos voltar lá. Cara um pouquinho, não entra. Deixa eu entrar no... Eu entrei no ar, só vou puxar uma posição aqui. Cuidado, eu vou te mandar pra frente. Entra, Demander. Entra um pouquinho. Ai, não. Vamos embora. Já vai acabar. Vamos entrar junto. Pode entrar, Demander. Pode entrar, Demander. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ô, louco, você tá falando que minha Jail não tanca, cara? Mas não vi que era você. Ah, louco. E o negócio dele é matar a BM, ele fica tudo facilinho de matar os BM. Caralho, peguei bem em paralais, cara. Nossa, vai, velho. Porra, mano. Nossa, velho. Galera, naquelas pontezinhas de Demander, tem uma Summoner bem forte lá. Eu vacilei, mano. Ah, que merda. Na direita tem também. Não, não vai embora. Cadê você? Vamos lá. Peguei para lá, mas logo não... Peguei, cara. Ele tá cheitinho. Tô com um complexo aqui. Tá. Ó, eu saí aqui na entrada da esquerda. De novo. Eu não sei. Eu 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 sei. Pessoal. 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 Só uma atençãozinha aí, tá? Alkimara ainda é nossa, mas tem cinco minutos. Então vamos ter que tentar focar qual mapa a gente vai pegar depois, tá? Pra não ficar perdido. Na porta tá onde? Tô rebufando aqui. Tô rebufando aqui. Tô rebufando. E tu vai pra onde? Well... Ah, não sabe por onde? Ou... Como vai pra onde. Pessoal, tem a Slayer e 2 Summoner nas entradas ali, tá? A Slayer tá coordenando os caras pra... Ó, perdeu a queimar, viu? A Slayer tá na porta, tem que entrar, né? Vamos dar um rush geral, cara, tá todo mundo em The Bender. Se não é só para o queimar, nós vamos se... Então vamos pra The Bender, então. O Maim tá lá. Tô em The Bender, tô passando a ponte, tá? Não, velho. Bicho, décimo HP muito rápido. Três vezes aqui pra ele. Mano, eles tão tudo aqui. Pera aí, meu, não vai dar pra pegar aqui. Vamos pra o queimar, então, Nabor. Voltei, voltei, voltei. Oi, galera, é o queimar também. Ó, o queimar, Nabor? Tô indo ao queimar. Nem vou refletir, só que vou deixar. Galera. Dois minutos. Nossa, peguei bola de ferro, tô na safe, galera. Não sei se tem tempo pra... Pera aí, tá foda. O cara tá forte lá. Ó, eles tão indo tudo. Galera, eles tão indo pra... Eles tão indo pra... Eles tão indo pro o queimar agora, tá? Cadê? Tamo sem pretensão. Você tem que ser um buff aqui? Vou ficar no call switch. Vamos pegar, galera. Não pegou ainda. Vamos pegar. Ô, o queimar vai? Vamos, vamos pra The Bender, então. Dá tempo aí, né? Vamos lá, The Bender, agora. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. O que vai falar aí, ó. Ó, você chega, todo mundo vai cinco em volta da estátua e ninguém vai repetir o suíço. Não pegou. Conta a fita, é a mesma coisa. Aqui também, ó. Vai quebrar o suíço da estátua. Por quê? Porque tá todo mundo querendo quebrar ali no meio e ninguém vai pegar o suíço. Ufa, tem um monte de negocio. Exatamente. Os caras priorizam querer pegar, quebrar a estátua, velho. Vocês vão fazer o suíço de quebrar a estátua? Pô, eu fico fudido da cara com isso também. Tem que ser mais objetivo. Ô, rei. Tem que chegar e fazer o bagulho certo. Pô, vou sumando ele em Alquimara, hein. Acabou. Cara, eu já passo, eu já garanto o primeiro suíte sempre, velho. É isso aí, cara. Vai revisando, vai passando nos três e vai pegando. Não fica no meio. Os caras morrem no meio e não pegam a suíte. Aí nós perdemos de pegar o mapa. Exatamente. Esse que acontece. Eu vejo isso várias vezes, várias artes. Ó, 300 e 15, tá bom? 345. Bom, cara, bom. Nossa, que zero, velho. Fazia tempo que eu não jogava de... Matei gente pra caralho, velho. Quantos pontos você fez? Tinha zero. Felipe, tem que pegar essas coisas que eu busco. Fica aí, mano. Vai usar isso aí não? Não, beleza. Agora se você precisar, você me avisa. Vou deixar ela, me farmando aqui. É... Flau, tem que pegar... 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 Flau, tem que pegar...